Um espaço destinado ao exercício da cidadania. Assim, 1.025 estudantes da rede estadual, oriundos de escolas dos municípios de Piracuara, São José dos Pinhais e Curitiba, chegam à Vila da Cidadania para a prática do ser cidadão. Os estudantes atendidos entre 11 e 18 anos são indicados pelas escolas por apresentarem situações de vulnerabilidade social e dificuldades de aprendizagem. O trabalho desenvolvido aqui na Vila é com crianças e adolescentes do ensino regular do estado do Paraná. Aqui a gente recebe as crianças em contraturno escolar. Ao chegar aqui, eles escolhem as oficinas que eles desejam participar. Escolhendo essas oficinas, o professor vai trabalhar pedagogicamente de uma forma diferente do ensino tradicional. O nosso principal objetivo é desenvolver nessa criança o exercício da cidadania. Ou seja, nós trabalhamos questões aqui voltadas a como ser um cidadão. O diferencial do nosso trabalho é a autonomia do aluno. Ele chega aqui e escolhe a oficina que ele quer participar. No entanto, a aprendizagem fica significativa para ele. Eu sou a Tatiana, professora responsável pelo projeto Ser Cidadão. Dentro do projeto Ser Cidadão, nós trabalhamos com palestras. Como, por exemplo, palestras com a polícia militar. Trabalhamos a integração entre nossos alunos e a gincana cultural, social e de lazer. Eu gosto bastante de vir para cá porque não é um lugar comum na escola, que a gente fica dentro de uma sala de aula aprendendo. Aqui a gente pode interagir e desfrutar de tudo que a Vila oferece. Mas também a gente aprende como ser cidadão, tanto aqui dentro quanto lá fora. Olá, meu nome é Guilherme. Eu tenho 12 anos e estou aqui na Vila faz um ano. Em Taekwondo, a gente não aprende só a lutar. A gente aprende a se concentrar para a escola. Porque tem momentos na escola que alguém vem e te provoca. E você tem que ter a mentalidade que se você agredir aquela pessoa, você vai se prejudicar. Não prejudicar só a pessoa, você vai se prejudicar. Não ajuda a gente só na educação, ajuda a gente para a vida. A Vila da Cidadania é um dos projetos em que a Secretaria de Estado da Educação do Paraná investe para resgatar a dignidade e o direito de crianças e adolescentes ao exercício da cidadania. A Vila da Cidadania é um dos projetos em que a Secretaria de Estado da Educação do Paraná.